Eita c... Nossa, chora mais um bot aí pra mim, tio. Chora mais, hein? Nossa, o bot é mal vacilo, hein, velho. Nuh... Tô acardado, mano. Tô acido, hein? Fodou! Ah, vou botar esse meu rico. Nooooss... Vai, velho! Opa! Nossa, velho! Esse bot é embut lascado. Ué, a missão saiu? Aí, sem querer mal, já vou... Não, não pode... Não, não pode... Que conversa de Gebradak, caralho! O quê? O Emerson saiu só pra mudar o nick dele pra Gebradak. JBK, é o meu clã. JBK. Não, mas tu salvei, velho. Hã? O Emerson tá vindo por trás, já. Tu salvei. Au! Eu já tava aí, eu pensei que ele não tava ainda não. Eu salvei na hora, velho. Caralho, pega essa bichinha aqui. Nossa, velho! Bota e morre, ó. E olha lá, que loucura, velho. Ah, velho! Nossa, eu morri com o bot. Pô, é que que é isso, cara? É, eu matei o Emerson e o bot foi pro trás. Nossa, o Samuel pegou granada, safado. Eu sempre faço isso, cara. Como é que pega granada, essa porra? É na piscina, porra. Só sai pular na piscina e pegar uma granada. Igual eu fiz agora, eu vou sacar a granada e... Como é que pega? Isso é o tal do mula. Como é que pega? Como é que pega? Ah, peguei. Só que... não. É o mesmo somente na piscina, cara. Peguei. Ah, minha granada sumiu. Nossa! Vai pegar a granada? Caralho. Isso é o tal do mula. Ah, se fudeu! De novo, cara. Puta que sei, padre. De novo! Tava granada. Ah, esse respaldo tá demorado, velho. Não vai levar três segundos, cara. Cuidado, cuidado, velho. Na esquerda. Tem na piscina ali, ó. De novo. Esse é o tal do mula. Mano, não dá pra tirar na piscina. Ele tá de faca. Caralho, ele tá de faca, velho. Ah, tá boa base, cara. Matou o bot na bomba. Terou duas granadas, pô. Ah, matou a bot na bomba. Caralho. Ah, matou. Ah, matou a bot na bomba. Morreu os dois? Não. Só ele. É por aí, só uma bomba. Nossa, p****. Não, não. Comecei a gravar aqui. Pegou um pedaço, cara. Não. Boa. Pega a granada aqui, ó. Vai, mano. Esse é o tal do mula. Doi mula, né? Minha granada. Ah, mano. Minha granada. Você pegou minha granada, filha da p****. Você pegou minha granada. Pega a ranada. Pega a ranada. Pega a ranada. Pega a ranada. Você pegou minha granada. Caralho, velho. Caralho, velho. Essa ranada não tem precisão nenhuma. Olha, o bode tá aqui no canto. Vamos pegar a piscina. Piscina. Ah, por calalho. Piscina vem da piscina. Javi, javi. Aaaaah Aaaaah Como do que a gente matou? Tem como atirar Ele nem tava atirando aqui Ah é bugado Caramh Passar qualquer coisa mas não Pegue minha galera Meu Deus velho, esse boss não tá dando pra matar le stadium Mas eu não pego a piscina ó Para de pegar a minha granada Cuidado! Cuidado Samuel, olha os por trás, olha os por trás Não, cuidado! Aí, repete a esquerda Ah, velho, vai com o nome Não, 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 não Tô sentindo o rei, hein Pega o que grau aí Tá carregando, é, puta Aí! Pega o meu grau aí Cuidado! Ah, velho! Que mentira esse quebra-ataque, filha da puta Filha da puta, filha da puta Vamo lá Ué, você não tá dando conta, velho? Que a bola tava sozinha, caralho É, mano Filha da puta Ah De braço, cara Ah Ah, morreu já, ouça? Não Ah, com o bot eu não consigo falar, vai pra lá, vai pra lá, dá o carro aí Não tá no rádio esse bot não, cara Ah, não No rádio... Certa Redcut Que isso, matou! Ah, não, mano É isso, mano É isso, tá louco Para, né? Tá gravando, né? Tô dormindo engraçado Já? Caralho, o Emerson ficou bugado, saiu! Ah, Emerson Qual foi, mano? Aí não, hein? Uh, vai pra escola Aí, galera, rede do Emerson aí então A rede do Emerson aí, já é Caralho, aguentou, mano? Vou dar o like no vídeo aí, pra ajudar o Emerson aí, no rede dele Tchau, tchau